A Polícia Civil inaugurou a sala de escuta especializada e de depoimento especial na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Ipatinga. Agora é oferecido ao público infantil e juvenil um espaço lúdico e adequado próprio ao público infantil. Na nova sala, as crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, vão poder usufruir de um ambiente saudável e apropriado para prestar informações, preservando a privacidade e intimidade na presença de profissional capacitado. Vale dizer, gente, para os desavisados, que esse tipo de sala lúdica é exatamente para deixar a criança mais à vontade, para mostrar que a criança está em um ambiente confiável. Vamos às mensagens e homenagens das crianças. Nico! Olha eu aqui mais uma vez, é o Gabigol, meu assistente para assuntos aleatórios, passando para mostrar a galera de casa, o nosso Jairão, quando ainda era Jairinho. É engraçado que a família dele chamou ele de Jairinho. A tia dele, eu falo Jairão, é Jairinho, menino. Alô, tia, dia das crianças, a senhora não fez nada para nós, nem uma pipoquinha, nem um suco. Pode ser que é de que suco, de pacote mesmo. Olha o Jairão aí. Jairão e o Luiz, né? É, o amigo Luizão. Hoje eles se parecem muito, já parecia muito. Eu já cumprimentei, quando eu entrei na TV Leste, eu passei na rua, metei o Jairão, era o Luizão. Cheguei no outro dia, eu acho que esse cara não gostou de mim, não. Olha que bacana, Nico, o Jairão era até fofinho. Que conversa é essa, Gabigol? Sai fora, que fofinho. Nessa época aí, né? Deus já sabia que ele ia aprontar comigo aqui, né? É impressionante. Fiquei sabendo que ele tinha lombriga também, pra lá, e frieira também. Alô, Luizão, nós estamos resenhando com você aqui, Luiz, ó. Mas o alvo era o Jairão. Nico, olha eu, quando criança. Olha o Josué. O Josué, pode dizer que ele era bonito também, quando criança? Ih, Jairão. Ônica. Você usava um shortinho curto, hein, Josué? Hein? Próxima. Boa tarde, Nico, o melhor apresentador da região. Obrigado, Eustáquio. Aqui é o Eustáquio de Patigo, do Barra Esperança. Esse é o Miguel, de três aninhos, ligado no seu programa. Manda um abraço pra ele e pra sua tia Leninha. Todos ligados no melhor jornal da região. Você é mil abraçando a toda a equipe do BG. Obrigado, Eustáquio. Um beijo no coração do Miguel. Beijo, Miguel. Feliz dia das crianças pra você aí, querido. Oi, Nico, essa é a minha filha. Ana Melissa. Manda um abraço pra ela. Eu sou de GV, bairro Otinópolis. Tinopão querido. Não perca um dia do seu programa. Estou mandando um forte abraço pra todos de Peçanha e pra vocês da TV Leste. Um beijo pra Peçanha e um beijo pra equipe aqui, né? É o Marcelo Júnior e a filhona dele, a Ana Melissa. Boa tarde, Nico. Feliz dia das crianças pra todas as crianças do nosso Brasil. Nico, manda um abraço pro meu sobrinho, o Lucas. Ele também é teu fã. Alô, Lucas, tamo junto. Tem observação ali, ó. Eu também sou uma criança até hoje. É, tem que ser. Ele ri, ó. Deus abençoe todos nós. Nico. Ele disse. Ah, Nico, você é mil. Mil. Tamo junto. Fé. Tá escrito lá na camisa do garoto. Boa tarde, Nico. Que moça linda, hein? Aqui é a Paulinha de Toflotone. Seu programa é nota mil. Nico, manda um abraço pra minha bonequinha Lara, que a titi ama muito. Mas é uma bonequinha mesmo. E ela é, como chama? É que cavalga, sem ser. É, Amazona. Amazona. É. Feliz dia das crianças pra todas as crianças. Dá mais um, hein, Jairão? Puxa, puxa, puxa. Oi, Nico. Boa tarde, Penha da Vila Militar. Meus dois amores brincando de chapeuzinho vermelho. Pedro e Sté. Como chegaram muitas mensagens, amanhã eu quero ler mais. Não apaga não, Valber.